Essas perguntas são fáceis, né? Vamos lá. Vai lá. Meu Deus, quanta coisa. É uma menina que se esconde no jeito engraçado. Eu acho que a primeira temporada estava muito... Justamente porque o público precisava conhecer essas duas meninas, essas duas mulheres, a Malu e a Raquel. E acho que agora vem muita gente. Tanto que está uma loucura, inclusive, para a produção, né? Mas acho que vem mais... Tem uma dramaticidade muito forte junto com o frescor, um respiro. O que acontece na festa? Pelo menos lendo o roteiro é que eu gostei. Eu acho que falta... Acho que falta mais liberdade. Apesar dela se escondendo de um jeito extrovertido e engraçado, eu acho que ainda falta liberdade. Eu não sei se vai se identificar, não. Quem está dizendo isso? Por exemplo, eu me apaixonei pela personagem. Eu acho ela incrível. E eu acho que isso vai se identificar justamente pelas questões conflituosas que ela vive e a maneira como ela se esconde. Cara, eu gosto muito da Raquel. O jeito louco dela. De tentar se resolver e não se resolver. E aí, galera? Todo mundo que está ansioso para ver a segunda temporada? Eu estou super ansiosa para fazer, que a gente agora está num processo bem punk, assim, com a produção comendo solto. A gente estuda no pra caramba. Hoje a gente vai ter o dia inteiro ensaiando. E eu espero que vocês gostem muito, porque a gente está fazendo com muito carinho. Para vocês que estão assistindo a gente. A gente está querendo mandar um recado muito legal. E eu sei que a gente vai conseguir, porque vocês também estão apoiando a gente e estão assistindo. E aí, galera?